Oi, já sabemos que mais da metade dos empreendedores do Brasil são mulheres. Então nada mais adequado que a gente desenvolva cada vez mais as nossas capacidades e habilidades para negociarmos melhor. Uma americana economista chamada Linda Babcock desenvolveu uma pesquisa em que aponta que as mulheres negociam nove vezes menos do que os homens. E o que é pior, muitas mulheres nem sequer se predispõem a negociar. E o que impede nós mulheres de sermos melhores negociantes? Acredito muito que pela nossa educação e pela nossa cultura, nós mulheres somos orientadas a atender as necessidades do outro, a olhar para a necessidade do outro e muitas vezes deixarmos as nossas de lado. Os homens não, eles são orientados para serem competitivos, eles são orientados para atenderem as suas próprias necessidades. E quando nós nos deparamos com uma mulher que sabe o que quer, que sabe negociar, muitas vezes rotulamos essa mulher de agressiva. Nós não queremos esses rótulos, nós queremos simplesmente atingir os nossos objetivos e conquistar aquilo que nós desejamos. Acredito que hoje existe um espaço muito grande num mundo colaborativo em que o jogo proposto é de ganha-ganha. E acredito que nesse espaço, para nós mulheres, seja muito mais favorável. E assim a gente pode desenvolver a nossa segurança e a nossa autoconfiança para colocar aquilo de forma clara, objetiva e segura, diante do que a gente deseja e do que a gente quer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, não deixem de fazer os comentários aqui e aguardem os próximos.